Agora aqui já é na parte de área bruta né, é um cerradão Fazenda em questão foi o Geverton de Oliveira que custeou nossa despesa lá de Bandeirantes, Mato Grosso do Sul Um abraço Geverton, um beijo para você e sua família, para o seu menininho também Obrigado pela confiança dele, mas eu só posso fazer negócio depois que ele falar Jackson, não me serve, aí eu posso abrir para outras pessoas Do contrário, tem que esperar ele, porque ele que está nos patrocinando, ok? Geverton, aqui é uma forma nova Esse aqui foi no correntão ou seja, certeza que foi né? Só na grade? Só no gradão, metendo para cima mesmo? Tá porra Geverton, sua mulher que é agrônoma, que entende as coisas, você também, o que você acha? Um solo arenoso, mas não sei se é nessa parte aqui, tem que ser um cara que entende Mais né? A gente entende, mas só o básico né? Em relação custo-benefício, 3 mil reais de hectare, preço barato, logística boa Quando se fala em logística boa, não estamos falando de calcário, de adubo, de tudo próximo Mas se encontra a partir do solo, é fraco Será que talvez com o tempo plantando, com a matéria orgânica ali, será que vai melhorando? Deixar essa pergunta no ar aí Mas é interessante, meu Deus do céu, muito interessante Documentação ok, até onde vi até agora né? Matrícula, tudo certinho, bonitinho Jackson, o que que pode abrir aqui? De 40 a 60%, mais ou menos isso né? Aí depois dá para dar mais umas furadas assim, meio sem querer né? Ó rapaz, abri 200 hectares sem querer a mais Agora aqui nós estamos indo rumo aos 900 hectares Que é a área de posse E que faz divisa com o rio Sucuruí Esse lá, aqui ainda é divisa não? Sim ou não? Aqui na divisa é os dois lados Já os dois lados da fazenda já Não, ali para trás é... A gente pegava a divisa da fazenda né? Sendo que do lado esquerdo era de um cara de Campo Novo É de um cara de Campo Novo E do lado direito aqui é a fazenda do Márcio É Brauna né? Diz que essa madeira, Brauna aí, diz que é muito boa Alasca, para tudo E aqui é uma mata pesada aqui né? Ainda é solo arenoso, do mesmo jeito Mas é uma mata bem densa já Você viu que está até mais fresco? Por isso que aqui a mata é virgem É, é Porque o vento é fresco Uma mata pesada aqui Vamos tirar uma análise aqui depois também Vamos ver Vamos andar lá para o Gerber Outra nascente aqui Daqui para lá já é Aqui já é fazenda já Aqui já é fazenda Eu já posso já Chegamos na sede Na outra sede né? Que legal Aqui é a daqui A porta se acabou Pai Melhor que a minha essa casa aí Bicho tá louco hein Oi casão E aí E aí E aí E aí E aí E aí